Pessoal, esse vídeo é mais pra fazer um comparativo, assim, da parte física, estética, assim, das diferenças do Nitro 5 e do Predator Helios 300, porque, falando de Harder, não dá pra comparar muito, né, porque o Predator é muito superior, né, um 1.7, esse Nitro aqui é 1.5, esse Predator aqui tem uma RTX 2060, é o que melhor tem aí dos Helios 300, então, porque o Predator é meu, né, vocês já vêem nos outros vídeos, e o Nitro 5 é um Dunclade que vem, que ele comprou novo com Endless, que é o Linux, né, e queria colocar o Windows 10, daí veio pro formatar, eu já aproveitei pra mostrar pra vocês aí um pouco dele. Dá pra reparar aí no vídeo, com os notebooks virados, que a ventilação do Predator, ela é nos dois cantos, né, do notebook, e o do Nitro é concentrado num lado só. Claro, o sistema de refrigeração do Aeroblade, né, do Predator é mais avançado e tudo mais, né, até porque é um notebook mais caro também, mas é só pra ter uma ideia mesmo, né, como é que é. Não sei se no vídeo vocês vão reparar bem, mas eu com os dois em mãos aqui, dá pra reparar muito bem que, nitidamente, que o acabamento do Predator é superior, que é uma coisa mais premium, assim, melhor. Sem contar que o teclado do Nitro 5, ele é retroiluminado na cor vermelha, né, e esse meu modelo de Predator, ele tem teclado RGB. Eu posso deixar qualquer cor que eu quiser, e ainda escolher por zonas, né, posso botar cores diferentes em partes diferentes do teclado, né, porque eu acho que só vermelho deve ser meio enjoativo. E o... e o... do Predator eu posso trocar de cor a hora que eu quiser, né. Eu tô falando isso que o acabamento do Predator é melhor, mas do Nitro não é ruim não, tá, pessoal, é muito bom. E quanto ao teclado, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando só sobre o teclado do... do... do Predator. O Predator tem a logo iluminada na tampa, tá, quando a tampa tá aberta, ele fica com a luz acesa azul. O... o... já o... o Nitro, ele só tem... só tem escrito Acer ali, normal. Esse Nitro vem com o Core i5 Quad-Core, o... o 9300H, com clock de até 4.1 GHz, e vem com a GeForce GTX 1650 dedicada de 4GB, e a Ultra HD Graphics 630 de 1GB. Já o Predator, esse vem com o Core i7 9750H, hexa-core, com núcleos de até 4.5 GHz, isso no Turbo Boost, né, e vem com a GeForce RTX 2060 de 6GB dedicada, e a Ultra HD Graphics 630 de 1GB também. Quanto à memória, esse Nitro, ele vem com um módulo de 8GB, DDR4-2666, e é expansivo até 32GB. Já esse Predator, ele vem com 16GB, DDR4-2666, e é expansivo até 32GB também. Inclusive, esse meu, tem um vídeo ensinando a colocar mais um módulo de 16GB e ficar com 32GB Dual Channel. Quanto ao HD, o... nas configurações ali no programa aí da 64, o Nitro tem NVMe também, e... que o Predator tem o NVMe, só que o NVMe do Predator é muito mais rápido, como eu mostro aqui nesse teste aí de velocidade. E o Acer, o Predator, vem com o NVMe da Samsung. Já o NVMe do Nitro, eu não consegui ver que marca é. Já o HD, os dois tem HD da Western Digital, né, WD. O Predator com o HD de 2TB e o Nitro com o HD de 1TB. Aqui é um breve comparativo das telas, né, do Predator é uma tela Full HD de 144Hz IPS, e do Nitro é uma tela Full HD também, de 60Hz IPS também. Eu reparei, tanto em vídeos quanto com o Explorer aberto, qualquer coisa que é mais branca que a tela do Nitro é mais amarelada, e a do Predator é uma tela mais branca, assim, é mais bonita a imagem do Predator. O Nitro vem com uma tecla dedicada pro Nitro Sense, que é o programa pra te controlar a velocidade das ventoinhas, acompanhar a temperatura e tudo mais. E aqui nessa primeira vez que eu abri o programa ele ficou meio bugado, quando eu não botava no máximo as ventoinhas ficavam zeradas, mas quando eu abri de novo o programa ele já apareceu a velocidade normal, foi só porque foi o primeiro acesso ele ficou meio bugado ali. Já a tecla dedicada do Predator abre o Predator Sense, é um programa bem mais completo que o Nitro Sense, pra controlar as ventoinhas ali, dá pra mudar as cores do teclado, outras coisas que dá pra criar também ali, eu já mostrei em outro vídeo isso. Tu pode criar um perfil de cores pra cada jogo, tu pode fazer overclocking, tem várias coisas nesse Predator Sense. Assim como eu já tinha mostrado no vídeo detalhado sobre o Predator, é nítido quando tu liga o sistema Waves de equalização, como o som melhora no Nitro e no Predator. Eu achei que o som dos dois se equivalem, sabe, com a mesma equalização, assim tudo, mas se for pra escolher o 1, o do Predator é um pouquinho melhor o som ainda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.